Estes são muito freios. Isto, isto. Estas são as imagens que são... Não, não, não... Vemos assim que chegava em casa. Dois e cinco. Por causa este também não me custou nada. Eu não acho. Eu não tenho que estar assim. Mas é difícil. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL